A polícia militar do nosso município foi acionada no último sábado informando que em uma lanchonete localizada próximo à BR-364 um caminhoneiro estava agredindo terceiros ali naquela localidade Após o fato, alguns populares amarrou o agressor em uma árvore pois ele demonstrava estar fora de controle A vítima relatou que o suspeito pegou uma arma de fogo e lhe ameaçou A guarnição então se deslocou até o local onde foi encontrada a vítima que aparentemente estava embriagada Ela então mostrou a guarnição de serviço onde havia amarrado o suspeito Só que no local onde a vítima informou a guarnição de serviço que teria amarrado o possível agressor não foi encontrado ninguém Quando questionada em relação a arma de fogo ela também disse não saber do paradeiro da arma E ainda, segundo a vítima, seria impossível que o suspeito conseguisse escapar do local onde ele foi amarrado Porém, ninguém foi encontrado O boletim de ocorrência foi confeccionado e encaminhado para a delegacia de polícia civil do nosso município